O Conjac é uma planta que ajuda a emagrecer. Ele também é conhecido como Armofafilus. Conjac é uma planta perene, nativa do Japão, China e Índia. O Conjac pode ser benéfico para certas condições de saúde, tais como colesterol elevado, constipação e obesidade. O Conjac se torna uma forma de massa gelatinosa quando misturada com a água. Quando ingerida, a massa gelatinosa se move através do sistema digestivo, estimulando o peristatismo do estômago. A massa também agarra substâncias ao longo do trato digestivo, que se move através do sistema digestivo. Por isso, o Conjac frequentemente é utilizado como um laxante natural. Quando o Conjac é misturado com água, tem a capacidade de inchar, o que dá uma sensação e satisfação. A raiz do Conjac é muito rica em vitaminas, minerais e fibras. Ela também contém selênio, ferro, fósforo, potássio e cálcio. A raiz também contém muito aminoácidos essenciais e ácidos graxos poliinsaturados. O Conjac também tem a função de suplementação do cálcio, librando a salinidade, limpando o estômago, intestino e remove a toxina do corpo. Esses foram alguns benefícios para a saúde do Conjac. A raiz do Conjac é muito rica.